O perfil das pessoas interessadas em tirar a Carteira Nacional de Habilitação está mudando. Aqui no Paraná, o total de jovens entre 18 e 20 anos que deram entrada no processo do documento em 2021 caiu 83% em relação ao mesmo período de 2020. Cauane está na sexta aula prática da autoescola. A estudante já está com 20 anos e só agora resolveu tirar a Carteira de Habilitação. Entrou a pandemia e eu tive que aguardar. Aí eu resolvi fazer depois que tomasse a vacina, a primeira dose, e só deu agora em 2021 que eu dei entrada. A Alan também não conseguiu iniciar o processo quando completou 18 anos. Apesar da pandemia, o que atrapalhou os planos do jovem foram fatores econômicos. Por conta do valor das autoescolas hoje em dia, das taxas do Detran, acaba ficando um pouco inacessível para o bolso de um estudante, que ainda tem uma renda um pouco baixa, ainda não consegue fazer da melhor forma ainda tirar a carteira por conta dessa questão dos preços mesmo. Dados do Detran do Paraná mostram que o número de primeiras habilitações de jovens na faixa etária de 18 a 20 anos caiu 83% em 2021 na comparação com 2020. Se analisarmos apenas os dados de dezembro dos últimos três anos, a diferença é ainda maior. Em 2019, foram 2.526 habilitações. Em 2020, 412. E em dezembro de 2021, apenas 147 habilitações. A gerente da autoescola confirma os números e explica que, apesar da pandemia, o movimento na autoescola não diminuiu. O que mudou foi o perfil dos alunos. Antes da pandemia, era aquela procura do jovem com 18 anos, no dia do aniversário, está fazendo matrícula. Hoje, o nosso perfil é de jovens mais velhos, entre 20 anos, 22, 23, não com 18, como era antes. Diminuiu consideravelmente. Esta advogada, especialista em segurança veicular, explica que vários fatores são responsáveis pela queda, mas o principal é o fator econômico. Pode ser uma falta de interesse do jovem, que acabou de completar 18 anos, em razão dos grandes custos que envolvem você manter um veículo. Primeiro que eu tenho o preço da gasolina, passou de R$ 7,00. Depois eu tenho, ah, eu tenho que adquirir um veículo, adquirir ou alocar, né? Hoje em dia está em alta alocação de veículo. Mas eu tenho que adquirir, eu tenho que pagar todas as manutenções, eu tenho que pagar uma parcela. Então, eu acho que não é mais uma prioridade você tirar uma habilitação hoje, se eu tenho outros meios de transporte que são mais facilitados.